dá uma olhada nesse aqui ó na pura terra foi riscado ontem aqui ó olha onde passou a rotativa olha na palhada gente 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 o inferninho continua olha pra vocês verem quanto gelo que está em cima do café isso porque estava coberto com a lona tiramos a lona e está esse monte de gelo aqui debaixo e aí raiva Se inscreva no canal.